E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eveline Oliveira por aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer pão de mel para vender. É isso mesmo, eu aprendi a fazer esses pão de mel e eu vou falar para vocês, eles são super fáceis e é muito gostoso, gente. Além do mais, te ajuda a ganhar um dinheiro extra, mas eu vou pedir para você antes de qualquer coisa, deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo para você não perder nada que a gente traz toda semana aqui no canal. Então bora lá aprender a fazer esses pão de mel. Então já deixei todos os meus ingredientes separados, eu vou estar utilizando açúcar mascavo, tem que ser o açúcar mascavo, tá? Aqui eu tenho ovos, os meus ovos eles são aqueles ovos grandes que pesem em torno de 50 gramas cada um. Aqui eu tenho mel, uso mel de qualidade, tá? Um mel bom, tem que ser mel puro mesmo. Óleo, pode ser o óleo de soja, mas aqui eu estou utilizando o óleo de girassol. Aqui eu tenho algumas especiarias, que é canela, cravo em pó, gengibre em pó e aqui eu também vou ralar noz moscado. Aqui eu tenho leite integral e aqui eu tenho farinha de trigo, cacau 50% eu estou utilizando e fermento em pó. Então a primeira coisa que eu vou fazer, estou aqui com uma panela, eu vou colocar o meu leite aqui dentro. Aqui eu tenho as minhas especiarias também, vou colocar aqui dentro. E o meu mel. E aqui eu vou ralar os meus noz moscado também. Então já ralei meus noz moscado, estou misturando aqui o meu leite com as minhas especiarias. E vou levar no fogo, vou deixar ele começar a ferver, eu desligo e tampo. Vou deixar ele uns 10 minutos tampado. Isso eu gosto de fazer porque solta ainda mais o sabor das especiarias. Então agora eu vou levar no meu fogo e eu já volto. Então meu leite com o meu mel e as minhas especiarias já ferveu, tá? Ele está aqui tampadinho, vou deixar ele aqui. E agora eu vou colocar aqui os meus ovos e o meu açúcar mascavo. E aí eu vou bater na mão mesmo, tá? Com o fuê. Mas caso você quiser bater na batedeira, pode ficar à vontade. Eu só vou bater na mão mesmo para vocês verem que é bem fácil de fazer esse pão de mel. Então já bati aqui os meus ovos com o açúcar mascavo. E agora eu vou acrescentar o meu óleo e vou misturar mais um pouco. Então aqui eu só bati o ovo com o açúcar mascavo e depois eu acrescentei o óleo. Então depois que eu fiz isso eu vou pegar o meu leite aqui, o meu leite morno que eu fervi com as minhas especiarias. E vou jogar aqui dentro e vou mexer mais um pouco. Então prontinho, já misturei aqui. E aí agora eu vou entrar com os meus secos, que são a minha farinha de trigo, o meu cacau 50% e o meu fermento. Mas eu vou colocando, vou peneirando de pouquinho em pouquinho, tá? E vou mexendo. Isso é para não empelotar. Então a minha massa já ficou pronta. E agora eu vou colocar numa assadeira, colocar nessa assadeira aqui, quadrada. Eu coloquei aqui papel manteiga, mas se caso você quiser passar desmoldante embaixo ou passar manteiga, né, para untar, também pode. Prontinho. Então agora eu vou levar no meu forno. Vou deixar ele assando por uns 30 a 40 minutos, tá? Então depende muito de forno para forno. E aí eu já volto para a gente desenformar esse pão de mel. Então eu já tirei o meu bolo do forno. Ele já ficou pronto, ele está morno. E agora eu vou tirar ele aqui da assadeira. E agora eu vou cortar o nosso pão de mel. Eu tenho aqui um cortador quadrado. Ele tem 5 centímetros, tá? Mas caso você quiser usar um pouquinho maior, um pouquinho menor, fica a critério seu. E também tem o cortador redondo. Mas como eu não tenho aqui o meu cortador redondo, eu vou estar utilizando um copo americano, que ele tem 6 centímetros, esse copo, que seria mais ou menos, quase, né, do tamanho desse meu molde aqui quadrado. Então eu vou usar um copo americano para cortar o nosso pão de mel. Então eu vou fazer de dois jeitos. Eu vou fazer uns quadrados e outros redondos, tá? E aí vocês veem qual agrada mais para você estar fazendo aí na casa de vocês. E olha como que ele fica bem fofinho. Essa massa, ela é bem fofinha, tá? E ela é muito cheirosa. E olha como que ele fica bem fofinho. Então eu já cortei os meus pões de mel. Eu cortei esses aqui quadradinhos, né, com esse molde aqui, que eu tinha aqui em casa. E você pode ver que ele sai bem certinho, né, bem perfeitinho. Já os redondos eu cortei com um copo. E eles não ficam certinho, tá? Ó, eles ficam meio esfarelando aqui nas laterais. Caso você quiser também já assar na própria forminha de pão de mel, que é umas forminhas redondinhas, dá super certo e já sai perfeitinho. E esse resto de massa que sobrou, a gente não vai jogar fora. A gente vai esfarelar ele para a gente fazer um pão de mel no pote. Então agora a gente vai rechear os nossos pãos de mel, para depois banhar eles no chocolate. Eu estiquei aqui um tapete de silicone. Ou você também pode colocar papel manteiga, tá? É, porque eu vou banhar os meus pãos de mel e vou deixar ele secando aqui. Então eu prefiro colocar aqui no meu tapete de silicone. Mas, como eu disse, pode ser papel manteiga. Então eu vou pegar aqui o meu pão de mel e eu vou cortar todos eles ao meio para mim conseguir rechear. Então eu já cortei todos os meus pãos de mel e agora eu coloquei aqui no meu saco de confeitar doce de leite. Esse doce de leite eu cozinhei na panela de pressão. Começou a pegar pressão, contei 35 minutos e aí eu desligo e deixo a pressão sair sozinha, tá? E coloquei agora no meu saco de confeitar. É, eu vou colocar aqui no meu pão de mel, eu não gosto de colocar muito nas beiradas. Então eu sempre vou aqui no cantinho e vou puxando para o meio. E agora eu vou rechear todos os meus pãos de mel. Então já rechei todos os meus pãos de mel e agora eu vou banhar ele. Eu tenho aqui cobertura fracionada ao leite ou pode ser cobertura fracionada meio amargo, tá? Fica ao seu critério. Ou caso você quiser usar o chocolate nobre, pode também, mas lembra de fazer a temperade dele. E agora vou começar a banhar eles. Eu tenho aqui aqueles garfinhos de banha-trufa. Ou você pode usar garfo normal, tá? Aí eu ponho ele aqui. Eu mergulho ele. Eu não fico virando, tá? Porque senão pode o seu recheio sair. Eu dou uma chacoalhadinha assim para sair o excesso de chocolate. Aí eu venho aqui, pressiono meu garfo bem para baixo e vou puxando ele devagar. Então os meus pãos de mel estão quase prontos. Eu tive que levar eles na geladeira para a casquinha cristalizar, porque aqui na minha cidade está muito quente. E a cobertura não estava endurecendo, então eu levei um pouquinho na geladeira. E agora eu coloquei aqui no meu saquinho celofane chocolate branco para mim fazer uns risquinhos. E vou voltar eles na geladeira. Então agora eu vou levar na geladeira de novo para secar esses meus risquinhos brancos que eu fiz. E depois eu vou embalar eles. Então agora eu vou embalar eles. Eu passo primeiro no papel filme e depois eu coloco aqui no saco celofane. Esse meu saco aqui, ele é muito comprido. Eu não tinha outro menor. Só que eu vou cortar ele, tá? E vou passar uma fitinha. Vou mostrar para vocês como que eu embalo. E aí Música Então eles ficam assim, vou mostrar mais de pertinho como que eles estão por dentro, vou cortar eles para vocês verem e vou embalar o resto. Também eu vou falar sobre o peso dele e os valores também. E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu mesmo tenho um prazer de responder vocês. Mas espera aí que eu vou mostrar mais de pertinho como que ficou esse pão de mel, eu vou cortar para vocês verem como que ele ficou por dentro. Gente, o cheiro desse pão de mel com essas especiarias, olha, é de comer rezando, é muito gostoso esse pão de mel. Então faça aí e depois me conta o que é que vocês acharam. Eu mostrei duas formas de cortar o pão de mel, uma com copo e a outra foi com os moldes mesmo, próprio para cortar massa. Eu particularmente prefiro usar esses moldes porque sai bem certinho. Ou também tem a opção de você comprar, né, na casa de confeitaria, aquelas mini assadeirinhas, né, já própria para assar o pão de mel lá dentro, que é bem mais fácil e você não tem perca nenhuma de massa. Mas se você preferir cortar com molde, sabe que vai sim ter sobras de massa, então aí você pode ter outra opção de fazer o pão de mel naquelas bandejinhas quadradas, naqueles potinhos quadrados que vende também na casa de confeitaria. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a quantidade certinha que eu utilizei para fazer a massa e também o tanto de recheio que eu utilizei para fazer esses 17 pão de mel. Me renderam 17 pão de mel. Então vamos lá falar sobre os valores. O pão de mel quadrado, ele pesa em torno de 85 a 90 gramas. E o pão de mel redondo, ele ficou um pouquinho maior, ele pesa em torno de 115 a 120 gramas. Então o valor de venda deles é em torno de 6 a 8 reais. Então depende muito do tamanho que você for fazer, dos ingredientes que você for usar. Às vezes o ingrediente, um chocolate aí na sua cidade é mais caro que na minha. Então coloca tudo na ponta do lápis para você não sair no prejuízo. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado muito vocês. E para vocês também me ajudar, eu vou pedir que vocês dêem um like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever, tá? Para não perder nada que a gente traz toda semana aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau!